O avanço na tecnologia pode ajudar a combater os incêndios florestais em várias partes do mundo. A nossa equipe foi ver de perto uma simulação de novos equipamentos no Wildfire Brasil, a conferência internacional sobre incêndios florestais que acontece em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Numa situação de incêndio, as chamas e a fumaça se propagam rapidamente. Para contê-lo, é fundamental o uso de equipamentos. E o avanço da tecnologia também pode ajudar nesse trabalho. A cada ano, novos materiais e equipamentos são criados no mundo inteiro. Eles ajudam a combater o avanço das chamas e a proteger a vida de quem fica frente a frente com fogo. É o caso desses equipamentos criados por uma empresa espanhola. As capas protegem os pneus dos caminhões e evitam que eles entrem em combustão. E se o fogo cercar as equipes, embaixo dessa manta, até quatro pessoas podem se proteger e ter acesso ao oxigênio por 20 minutos. Segundo o diretor da empresa, a ideia é exatamente proteger a vida desses trabalhadores. Eles estão desenvolvendo um produto para bombeiros de todo mundo poder sobreviver em caso de atrapamento de incêndio florestal. A tecnologia também pode ajudar no trabalho de combate ao fogo pelo ar. O helicóptero leva água nesse balde e lança sobre as chamas. A novidade é que o balde pode ser controlado para jogar água mais de uma vez sem precisar repor. Os sprays de tecnologia brasileira apagam as chamas até em materiais mais inflamáveis. Os pesquisadores também puderam conhecer os helicópteros e equipamentos usados pelo Exército Brasileiro para apoiar operações do Ibama. O Exército é um parceiro nosso, a gente costuma trabalhar com eles, eles nos ajudam localmente. E esse ano, com a operação da Garantia de Lei e Ordem, a Operação Verde Brasil, também foi utilizado o apoio das Forças Armadas como um todo.